Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui falando diretamente das nossas finais semanais da Back to War Crash de número 27. Acho que é 27, 27, 27, 27. Temos de um lado DICE e do outro RAP. Lembrando que a série final aí é Melhor D5. E RAP está jogando de random. RAP caiu de orc! RAP caiu de orc! Estamos em Lost Temple, mapa das antigas. A galera aí das antigas relembra disso daqui. Tem algumas modificações. A versão atual tem duas tavernas e tem um caminho. Você faz esse campo aqui e tem esse caminho para vir até aqui. Os dois nasceram um do lado do outro. RAP indo de BLENDEMASTER! Você já sonhou em BLENDEMASTER do RAP? É hoje! E vamos ter Warden! Warden nas mãos do DICE! A loucura está lançada! BLENDEMASTER contra Warden! O que vai dar aqui nessa brincadeira, guys? As tropas de um jogador estão sob ataque. Já está aqui do campo. Acho que daqui a Warden sai level 2, mas o BLENDEMASTER tem uma boa contestação! Lá vem, BLENDEMASTER! BLENDEMASTER! BLENDEMASTER patati patacolá! Ele está pronto para roubar tudo dos elfos! BLENDEMASTER! Só esperando! Só esperando! E roubou, meu amigo! Rouba, rouba! Na cara dura! Eu ia apertar em apostar e fechou as apostas. Pra você ver, velho. RAP é tipo atacar e só começa a partida. Terminou uma partida, ele já começou outra, velho. Não dá pra apostar mapa por mapa. Vocês têm que ser rápida nessas apostas, velho. Eles têm que ser rápida. Shadow Strike, level 1! Tenta causar o máximo de impacto possível, mas... O BLENDEMASTER está por lá. Ele pode matar, hein? Ah, ele parou no meio do caminho. Aí é troll demais, velho. Vai perder uma arqueira de graça por ali. Não dava pra ter parado desse jeito, não. O que o Warden vai fazer agora, velho? O Warden não farma. Se ela vier aqui farmar, ela vai sair. Coitada! Ela vai sair triste. Ela vai sair doída. Ela vai sair doída. Dai, você achou? Ai, o RAP tá vacilando. Tô dançando quadrilha. Dai, se quer, porque quer matar o garotão por aqui. E... Ousado mergulhar aqui, hein? Ainda mais com o Ark Burrell. E pronta pra descascar qualquer um que aparecesse pela frente. As tropas de um jogador estão sob ataque. O que o DICE vai ter que fazer aqui pra segurar a onda? O que o DICE vai ter que fazer aqui pra segurar a onda? O RAP pode ir com o Shadow Huntress. Ele tentou fechar o círculo da morte pra cima da da Huntress. Mas por vacilo do próprio RAP. Que noob, né, velho? Não consegue fechar um Surround sem ver o adversário. Pô, mano. Aí é sacanagem. Surround. Hard Mode. As tropas de um jogador estão sob ataque. RAP Farmandos do outro lado. Shadow Hunter segundo herói. O Arden vai sofrer e... Rubado! Level 2. O Arden tá com 32 XP ainda, cara. Tristeza. Play de massa e rouba tudo. Sai vazado. Andando com sua chinelinha. Sua chinelinha rala por todo o mapa. Não tem medo do... Do perigo. Enfim, pressão. DICE que você vai apostar aqui. Você ainda tá Tier 1, cara. Você ainda tá Tier 1. Duas Ancentes of War. Ele quer marotar. Ele quer marotar. E aqui agora que ele vem. Ele vem pra tirar todo o juízo do RAP. Ele vai tentando aplicar aqui o Tower Rush safado pra cima dos Orcs. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Já consegue fazer a Primeira Avenida. Sua Primeira World já acaba caindo por aqui. Mas a mana da Warden já tá zerada. Situação. Aquele pleno desconforto para o jogador Elf que perde todas as Ancentes Protectors. Você tá perdendo também. Acho que zicou. Ou não. Ou eu posso ter zicado a zica. Vai cancelando. Inciente atrás de Anciente. Já consegue finalmente pegar o level 2. Tem bastante exército. Cadê as unidades de exército aí do RAP? RAP tá com 31. Enquanto o Nice tá com 33. E muitas Ancentes Protectors. Olha como cada Ward tá contestando cada uma das Ancentes. Ele não desiste. Continua contestando. Não deixa a Anciente se levantar. De jeito algum. Ele não deixa se levantar. Contesta com o Shadow Hunter. Contesta com o Blade Master. Nice. Continua na tentativa. E Nice deixa o jogo. 2 a 0. Lindo clean. A brincadeira. Hoje tá difícil. Dice. Tá ali ó. Sofrendo o RAP tá. Curto e grosso. Provocou na semana passada. Ganhou de mim. Hoje tá tomando ó. Enredada atrás de enredada.